Resident Evil 2 vendeu quase 5 milhões de cópias somando todas as suas versões Playstation, Nintendo 64, Dreamcast, Gamecube e PC E o sucesso do remake do jogo original aumentou ainda mais o hype para que fosse lançado o remake do segundo jogo da franquia Só que Shinji Mikami, o criador da série e mente por trás do desenvolvimento de toda a franquia abandonou o barco e deixou a Capcom Além de ter que encontrar alguém à altura para substituí-lo A Soft House ainda estava naquele momento sem motor gráfico E ainda havia outro probleminha Havia uma divisão na Capcom entre os designers ocidentais e japoneses E se miséria pouco é bobagem, todo mundo estava de olho à espera da nova tecnologia de captura de movimentos que supostamente seria usada nesse game E agora isso? E como que resolveram tudo isso? Será que conseguiram desenvolver um game à altura do Resident Evil 2 original e ainda trazer à tona todas essas inovações tecnológicas esperadas? Bom, é isso que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje e claro, tem muito mais coisa também Por isso, vamos começar logo que tem muita coisa para a gente falar Então, bora! Um mergulho detalhado do desenvolvimento de Resident Evil 2 Remake O sucesso de público e de crítica de Resident Evil 1 Remake de 2002 para o Gamecube que tem vídeo aqui no canal contando toda a história de bastidores do jogo gerou uma grande expectativa para que a Capcom produzisse um remake de Resident Evil 2 Mas havia um grande obstáculo do tamanho de Recon City A relação da Capcom com Shinji Mikami que estava bem estremecida Principalmente pelas mudanças estruturais e de comando que a empresa passou no início dos anos 2000 E também, vamos combinar né Havia muitas diferenças criativas entre a empresa e o designer O principal motivo é claro, você já sabe, tá na cara Dinheiro! Bofonfa, Shinji Mikami havia finalizado Resident Evil 4 em 2005 Que havia sido um sucesso de crítica Mas que na época, não havia dado o retorno esperado E isso fez com que Shinji Mikami se juntasse ao Clover Studio Uma subsidiária da Capcom formada por alguns dos principais talentos criativos da empresa Incluindo Hideki Kamiya, diretor de Devil May Cry E Atsushi Inaba, produtor de Viltiful Joe O Clover Studio foi criado para permitir que esses criadores desenvolvessem seus jogos com maior liberdade criativa No entanto, apesar de produzir títulos aclamados como Okami e God Hand Ambos em 2006, o estúdio lutou para alcançar o sucesso comercial esperado Em 2006, a Capcom decidiu fechar o Clover Studio O que foi um golpe para Mikami e os outros membros da equipe Levando-os a reconsiderar seu futuro na empresa Mikami sempre foi um criador com uma forte visão pessoal Sobre os jogos que queria desenvolver E após o fechamento do Clover Studio E as mudanças na direção corporativa da Capcom Ele sentiu que era o momento certo para deixar a empresa E buscar novas oportunidades Onde pudesse ter maior controle criativo sobre suas obras Mikami queria explorar novas ideias E criar jogos fora do ambiente corporativo rígido O que o levou a se juntar a Platinum Games Fundada exatamente por ex-membros do Clover Studio E posteriormente fundar seu próprio estúdio A Tango Gameworks Ah, o tempo, sempre ele Mostrou que Shinji Mikami estava certo Pois Resident Evil 4 se tornou uma mina de ouro para Capcom E trilhou o caminho que a franquia seguiria dali pra frente E sem o criador da franquia Quem poderia assumir esse projeto tão grandioso? Isso ficou sem resposta por muitos anos Até que Yoshiaki Hirabayashi Assume a posição de produtor de Resident Evil 2 Remake Mas pera isso, quem é esse tal de Yoshiaki Hirabayashi? Yoshiaki Hirabayashi Mais conhecido como H Começou sua carreira na Capcom Como parte da equipe de desenvolvimento de jogos A famosa RD1 Onde trabalhou em várias funções Antes de se destacar como produtor Ele gradualmente ganhou experiência e respeito dentro da empresa Ele foi uma figura chave no desenvolvimento de alguns dos jogos mais importantes da série Resident Evil Um dos seus primeiros papéis de destaque Foi como produtor de Resident Evil 5 em 2009 Embora Resident Evil 5 tenha sido um título mais orientado para a ação Ele demonstrou suas capacidades de gerenciar projetos de grande escala E colaborar com equipes internacionais Já que muitos colaboradores do jogo eram da Capcom da América O jogo foi um sucesso comercial Vendendo 14 milhões de cópias globalmente Somando as plataformas que o jogo foi lançado Essa impressionante quantidade de vendas Fez de Resident Evil 5 Um dos títulos mais vendidos da Capcom E o título mais vendido da franquia Resident Evil Até ser superado por Resident Evil 7 Em razão de tudo isso A Capcom pensou Achamos a pessoa certa para o remake de Resident Evil 2 E assim foi anunciado em 12 de agosto de 2015 O anúncio foi feito através de um vídeo curto Aqui mesmo no YouTube Onde Hirabayashi apareceu usando uma camisa com o texto We do it Ou nós vamos fazer isso E anunciou oficialmente que o remake de Resident Evil 2 estava em desenvolvimento Ele agradeceu aos fãs pelo apoio e pelos pedidos constantes Por um remake do clássico de 1998 Agora Resident Evil 2 Remake tinha um produtor Mas havia um grande problema naquele momento A Capcom estava sem uma engine gráfica E agora isso Não havia onde criar Resident Evil 2 Remake Uma engine gráfica Ou motor gráfico Ou game engine É um conjunto de ferramentas e softwares Que fornecem as funcionalidades básicas Necessárias para criar e desenvolver um jogo de videogame Ele é o núcleo do jogo Responsável por processar e renderizar gráficos Simular física Lidar com a lógica do jogo Processar som E todas essas tarefas E isso sendo uma explicação bem simplista Até 2012 A Capcom utilizou como engine gráfica A MT Framework E um dos últimos jogos ao utilizar essa ferramenta Foi Resident Evil 6 A MT Framework Foi desenvolvida internamente pela Capcom E estreou com o jogo Dead Rising em 2006 Esse motor gráfico Foi projetado para tirar o máximo proveito Da sétima geração de consoles A geração do Xbox 360 e Playstation 3 Só que em 2013 A oitava geração de videogame já batia a porta E essa engine gráfica já era obsoleta Tanto para os consoles Playstation 4 e Xbox One Como para os PCs E por isso a Capcom anunciava em 2014 Que estava em desenvolvimento a sua nova engine gráfica A RE Engine A sigla RE Foi escolhida para significar Tanto Resident Evil Quanto Reach for the Moon Alcançar a lua Refletindo as ambições elevadas do projeto A RE Engine Faz sua estreia com o lançamento de Resident Evil 7 Em janeiro de 2017 O jogo foi amplamente elogiado Por seu realismo visual Atmosfera aterrorizante E pelo retorno às raízes Do horror de sobrevivência em primeira pessoa O sucesso de Resident Evil 7 Mostrou o poder e versatilidade Da RE Engine Mais um problema resolvido Resident Evil 2 Remake Já tinha um motor gráfico Mas Hirabayashi queria Uma mudança de perspectiva No Resident Evil 2 original de 1998 O jogo utilizava câmeras fixas Uma escolha técnica Devido às limitações da época Mas também havia uma decisão de design Que ajudava a criar suspense e incerteza Para o remake Hirabayashi decidiu mudar Para uma perspectiva de câmera sobre o ombro Semelhante à do sucesso Resident Evil 4 Essa câmera permitia uma jogabilidade mais ágil E focada na ação E já influenciando toda a história dos jogos Pois quase todo jogo em terceira pessoa Tinha essa câmera Essa mudança trouxe desafios significativos Como a necessidade de redesenhar todos os cenários Para acomodar a nova perspectiva E ajustar a inteligência artificial Para que os inimigos fossem desafiadores E assustadores Mesmo com o jogador tendo maior campo de visão Captura de movimento E modelagem de personagens Para criar personagens mais realistas A Capcom utilizou captura de movimento E digitalização de rostos de atores reais Leon S. Kennedy Foi interpretado pelo ator Edward Badalutaé E Claire Redfield Pela atriz e youtuber Stephanie Panicello Aliás Vou deixar no primeiro comentário fixado O vídeo dela Para você comentar lá Escreve Vim pelo Isui Aí você comenta aqui Que comentou lá E eu te dou um coração Fechou? Mas voltando para o vídeo Os protagonistas foram recriados Com um alto nível de detalhe Garantindo que suas expressões faciais E movimentos fossem autênticos E contribuíssem para uma narrativa mais imersiva Para você ter uma ideia Foram usadas mais de 200 câmeras Em volta de cada pessoa Para capturar todas as expressões E reação dos rostos dos atores Como você pode ver nesse vídeo O nome dessa técnica é RIG Facial Que é uma estrutura ou sistema Criado para controlar e animar as expressões faciais De um personagem digital Em um ambiente 3D Essa técnica é construída A partir de um esqueleto Virtual, é claro Ou estrutura interna Que consiste em uma série de controladores E juntas virtuais Que correspondem aos músculos E aos movimentos da face humana Outra técnica Usada para dar realismo Os movimentos do jogo Foram os trajes de mocap Abreviação de Motion Capture Suites Ou trajes de captura de movimento Que são roupas especiais Usadas por atores Durante o processo de captura de movimentos Esses trajes São projetados Para registrar com precisão Os movimentos do corpo do ator Com aquelas marcações Ou bolinhas Que são transferidos Para personagens digitais Em filmes Ou animações Mas nesse caso Foram usadas Num jogo de videogame Que massa né Bom A gente conheceu os mocinhos né Então tá na hora De conhecermos o vilão No Resident Evil 2 Original de 1998 Mr. X Era um dos antagonistas principais Ele fazia parte De um grupo de armas biológicas Criadas pela Umbrella Corporation Projetadas para serem máquinas De matar implacáveis Nesse jogo Ele aparecia em momentos específicos Para atacar os protagonistas Leon e Claire Sua função principal Era aumentar a tensão nos jogadores Sendo um desafio físico Que interrompia a exploração E a solução de quebra-cabeças Quando a Capcom começou a planejar o remake Um dos principais objetivos Era modernizar a experiência de terror Hirabayashi queria que o Mr. X Fosse mais do que um evento roteirizado Ele deveria ser uma presença constante E também opressora Que mantivesse os jogadores Em estado de alerta permanente Como se nunca se sentissem completamente seguros Enquanto claro Exploravam a delegacia de polícia De Recon City Mr. X Deveria personificar Esse sentimento de insegurança Atuando como uma ameaça Imprevisível E implacável Para isso Criaram uma inteligência artificial Dinâmica para Mr. X A versão remake Foi projetada para reagir ao ambiente E as ações do jogador Ele é capaz de rastrear Através do som E da visão Se o personagem fizer barulho Como correr ou disparar uma arma Mr. X Pode ouvir E dirigir-se ao local do som E isso cria Meio que um jogo de gato e rato Ele também patrulha A delegacia de polícia De forma independente O que significa Que ele pode cruzar o caminho Do jogador a qualquer momento Isso foi feito para manter o jogador Em constante estado de alerta Nunca sabendo exatamente Quando e onde ele aparecerá A Capcom trabalhou intensamente Para garantir que a inteligência artificial De Mr. X Fosse justa Mas também tinha que ser desafiadora E isso envolveu ajustar a velocidade Com que ele se move A maneira como ele responde ao jogador E as suas reações A diferentes estímulos do ambiente O seu design no remake Manteve os elementos icônicos do original Como seu longo sobretudo E chapéu Esses elementos Não só servem para reconhecer Imediatamente o personagem Mas também contribuem Para sua silhueta intimidante A RE Engine Permitiu que a Capcom Adicionasse um nível de detalhe Nunca visto antes Como rugas no tecido do sobretudo A textura da pele E o brilho metálico Nas partes expostas do seu corpo Os sons que acompanham Mr. X Foram criados para aumentar a tensão O som de seus passos Por exemplo, é pesado E reverbera através dos corredores Criando um som inconfundível Que provoca ansiedade em quem se joga Esse som se torna tipo uma assinatura auditiva De sua presença E ouvir esses passos à distância É suficiente para intimidar qualquer um A inclusão dele como uma ameaça constante Mudou a maneira como nós jogamos Resident Evil 2 Remake Com ele em patrulha Não podemos simplesmente explorar livremente Ou resolver quebra-cabeças Sem considerar o risco de ser interrompido Mr. X também afeta o gerenciamento de recursos Um elemento chave em qualquer jogo de Resident Evil É preciso decidir Quando é mais importante economizar munição Ou usar itens de cura Pois entrar em confronto direto com ele Geralmente não é a melhor opção Pelo menos eu acho isso E a história isso aí Tem diferença? Tanto no original quanto no remake A história gira em torno de Leon S. Kennedy Um policial novato E Claire Redfield Uma jovem em busca do seu irmão Chris Redfield Protagonista do primeiro jogo Ambos chegam a Recon City Apenas para descobrir que a cidade Foi devastada por um surto viral Que transformou a maioria dos habitantes em zumbis O jogo original usa uma estrutura narrativa Dividida em dois cenários separados Para Leon e Claire O chamado cenário A e cenário B Os famosos CD 1 e 2 Dependendo da ordem que se joga Os eventos podem se desenrolar de maneiras ligeiramente diferentes Criando uma história interligada entre os dois personagens As histórias de Leon e Claire Tem momentos específicos onde eles se cruzam Mas as interações entre os dois são relativamente limitadas O remake mantém a ideia de cenários separados para Leon e Claire Mas simplifica a narrativa para que as diferenças entre os cenários sejam menos dramáticas E em vez de uma narrativa interligada O remake oferece duas campanhas que são mais lineares digamos assim Com pequenas variações dependendo de quem você escolhe primeiro As interações entre Leon e Claire são mais frequentes e melhor desenvolvidas Pelo menos na minha opinião Com cenas adicionais e diálogos que ajudam a construir uma conexão mais forte entre esses personagens Mas não foram só os personagens principais que receberam profundidade Os secundários também A musa Ada Wong por exemplo No original é apresentada como uma mulher misteriosa em busca de seu namorado John No remake seu papel é expandido E sua verdadeira identidade como espiã é mais enfatizada Com mais tempo de tela dedicado a sua relação com Leon Já Sherry Birkin, a filha do cientista William Birkin Tem um papel central em ambas as versões Mas no remake seu relacionamento com Claire é mais desenvolvido E ela recebe mais destaque emocional William Birkin, o principal antagonista Que se transforma numa criatura monstruosa Após se injetar com o G-Virus É mais explorado no remake Com cenas que mostram melhor sua relação com sua família e suas motivações O chefe de polícia corrupto de Reconcite, Brian Irons Tem um papel mais sombrio e perturbador no remake Com cenas adicionais que enfatizam sua crueldade e o horror da situação Marvin Bragnag, o policial ferido que ajuda os protagonistas no início do jogo Tem papel mais significativo no remake Com mais tempo de tela e desenvolvimento do personagem Resident Evil 2 Remake mantém a estrutura básica e os elementos centrais da história original Ainda bem né? Pois eu acho a história muito boa Mas com algumas mudanças para melhorar a narrativa, os personagens e a trama O remake expande o desenvolvimento principalmente dos personagens Além de oferecer uma narrativa mais coesa Isso aí meu filho, como que foi a apresentação do jogo ao público? Resident Evil 2 Remake foi apresentado oficialmente ao público Durante a E3 de 2018, na conferência da Sony O jogo foi revelado através de um trailer Que começou de forma enigmática Com a perspectiva de um rato correndo em uma prateleira Antes de revelar uma intensa cena de combate entre um zumbi e um policial Em seguida, o trailer mostra Leon Kennedy Confirmando que se trata do remake de Resident Evil 2 E é claro que esse trailer levou a galera ao delírio Resident Evil 2 Remake foi lançado em 25 de janeiro de 2019 Simultaneamente em todas as plataformas E foi um sucesso de vendas Sendo computado, até o final de 2023, 10 milhões de cópias O jogo recebeu inúmeros prêmios e indicações Incluindo o prêmio máximo de melhor jogo de ação e aventura No The Game Awards de 2019 Além de ser reconhecido em várias categorias Como melhor direção de arte, melhor designer de som E melhor jogo de terror Foi um longo caminho, desde as incertezas sobre quem assumiria o projeto Até a criação da R.E. Engine E a redefinição do que era possível em termos de terror e ação em jogos de videogame Hirabayashi e a equipe da Capcom Conseguiram não apenas honrar o legado do jogo original de 1998 Mas também criar algo que foi aclamado Tanto por novos jogadores, quanto por quem já era fã da franquia de muito tempo Inclusive lá em 2019 eu comprei a Famitsu que falava de Resident Evil 2 Remake Essa edição aqui tinha mais de 200 páginas E acredite, a Famitsu deu simplesmente 14 páginas para o jogo Começando aqui na página 108 Inclusive contando toda a história que eu contei no vídeo anterior Começando com Resident Evil 0 aqui do lado Passando agora para o jogo falando dos personagens e da história de cada um deles Falando dos inimigos, das diferenças do original e do remake Dos modos de jogo, aqui o quarto sobrevivente E terminava dando destaque aqui para alguns personagens Eu até estava pensando em toda semana pegar uma Famitsu e destrinchar ela com vocês O que você acha? Me fala aí nos comentários E eu quero saber também de você Você prefere o original ou o remake de Resident Evil 2? Me fala aí nos comentários também E se quiser ganhar um coração Vai lá no vídeo da Stephanie Panicelo A Claire de Resident Evil 2 Remake E diz Vim pelo Isui e me avisa aqui Fechou? Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E aí E aí E aí Vamos lá.